P.A.D. Baby Épre 대해서 de Estes famílias Estes famílias A-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-àà C'est temps Before El Té a liberdade ok haiti da minha CPI e não tem que ter um mobil para a liberdade a haiti CPI é identificar o que não faz deal para não fazer deal com ele, não guardar pessoas não faz deal, se você tiver pedido mas fome pônei volto a febre, 3 dias grá beijo bom policiais, que não faz febre mas a perdido se você faz um negócio que não é igual mas isso é vencedor, eu estou prontos para ser letal eu quero ver o local aqui, mas uma aplicação Ich forte mesmo ah Deus, eu do mal, Jesus eleani Subra como Himmito, eu já o que te houver Esquite a uma personagem que se UK não dá Vocês conquistarem todas as suas mãos Se chacan de ponde fule, Gat kata na aspeti na andefu la capte filé. Noo perdi 2D, Padge li dek te ap shiri yo, Noo bezo kouvet mou honet, Jis poulmen moun pouvé yo, El kouta bou ap koutkonet, Mete i dek bal jere yo, Fon leve tete mou kalé jenouj, Jis poun kakon jere yo. AITCPE indi esite pangaz epuize, Si nou debetet nou ansam lèk osantarive, Plotnaf souwe nou ap promeze nou yap epuize, Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete. AITCPE indi esite pangaz epuize, Si nou debetet nou ansam lèk osantarive, Plotnaf souwe nou ap promeze nou yap epuize, Tant ser yo debata rafil pou te balizetje. Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete. Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete, Meme pagre yo tou peti pas se que pou nou yo depensé, Cepil moun ki pral peti, Andoban isak choucha, Mwem besuwe m bagin laj, Fom di nou ma flage cha, Pei im nan de plen richesse, Isis kapwese nou cha cha cha, Pouki le pei im nan klis nou pawe piye nou pawe jan. Fakad moun zer sou aparence, Mwem kouwe tou l'melajé, Yon piti moun ki bral peti, Nam brev zon yo ak le maje. Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete, Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete. Tant ser yo debata rafil pou te bache lupete. Mwem besuwe tel moun pedi yo ko le foto yak snapchap, Leposese se moun la texte, Akan papa moun yo la chat. Mwem besuwe nan la riya, Na gade blanc, Mwes se yo nan la riya, Na gade jacq. Mwem besuwe nan la riya, Na gade blan, Mwes se yo nan la riya, Na gade jacq. Yo pedi sou facebook, Ooooooh, Yo pedi sou snapchat, Ooooooh, Yo pedi sou whatsapp, Ooooooh, Yo pedi tou t'kote, Ooooooh, Yo pedi sou. 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 possa é sotê 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 Indians case frisê Nós temos igreja nós pois sabemos sexuality nos esteios nós estamos atacando nós vamos para nós elo recordings ou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda por Sônia Ruberti